Música Ajudei com boiadeiro, com fama de bom pião Aí uma junta e um satanora tirava fogo no chão Na garupa do meu mais, freta, relaxa A monta todo me viu, na garupa ela montou Aí uma junta e um satanora tirava fogo no chão Fora na garupa do meu mais, freta, relaxa Eu a respondi pra ela, não faça isso não Aí uma junta e um satanora tirava fogo no chão Fora na garupa do meu mais, freta, relaxa No pulo que uma judeu, a moça caiu no chão Aí uma junta e um satanora tirava fogo no chão Fora na garupa do meu mais, freta, relaxa Tivemos...